Claro que a tarefa da reforma política é uma tarefa eminentemente do Congresso Nacional. Nós temos nos colocado na justiça eleitoral a favor, já disse isso ao presidente Renan, ao presidente Rodrigo Maia, nós queremos ajudar na reforma eleitoral porque a gente já percebe, os senhores têm acompanhado todo esse quadro político eleitoral, a gente percebe que o sistema exauriu-se de alguma forma, o sistema de financiamento, o sistema também de eleição de lista aberta, então é preciso realmente reduzir o número de partidos com representação no Congresso Nacional pela governabilidade, pela governança, pela própria racionalização. Veja, nós estamos aí com 28, 30 partidos com representação no Congresso Nacional, temos 35 partidos instituídos, temos mais de 35 partidos que pretendem ser instituídos, quer dizer, daqui a pouco nós vamos ter, chegar a centenas de partidos, se não houver um freio, com riscos para a governança, para a governabilidade, para a racionalidade do processo. Eu não vejo razão, aqui o Acolácio pode dizer que esse projeto merece aperfeiçoamento e as críticas são sempre bem-vindas, mas eu acho que o Brasil precisa, tem um encontro marcado com esse tema e precisa realmente votar uma lei de abuso de autoridade. Muitos dos abusos que muitas vezes nós denunciamos seriam talvez poupados se nós tivéssemos uma lei clara de abuso de autoridade. Eu tenho só colocado, e já disse isso de forma muito explícita, que nós precisamos encerrar na esfera do judiciário, e isso não é apenas no plano federal, mas também no plano dos estados, esse modelo vamos chamar de gambiarras institucionais. Nós temos problemas e aí criamos um auxílio moradia com base em liminares e regulação do CNJ, e eu acho que nós devemos ter remuneração fixada com base na lei. E, portanto, também não se justifica o que está acontecendo nos estados, agora mesmo o Valor Econômico denunciou isto, publicou isto, que muitos desembargadores estejam ganhando acima do teto do Supremo Tribunal Federal. Mas é o dobro, o triplo, há desembargadores ganhando 100 mil reais por mês. Portanto, estão descumprindo claramente a Constituição e isso precisa ser ajustado. Legenda Adriana Zanotto